Oi gente, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um teste. E hoje é um vídeo provando guloseimas argentinas. E como esse vídeo é testando comidas, guloseimas, enfim, de um país diferente, se ele tiver bastante like e bastante comentário aqui embaixo, sugerindo países diferentes, nós vamos continuar essa série. Então, testa bastante o like aí pra gente, não testa o dislike, que a gente vai continuar mostrando comidas diferentes aqui de países que vocês quiserem ver. E como o pedido de argentino pra mim nesse vídeo é uma ordem, eles pediram pra eu gravar o vídeo usando um uniforme da argentina. Igual eu troquei de camisa no vídeo Batman vs Superman, que tá no card aqui em cima. Então, num passe de mágica... Tcharam! E mesmo se você não for aí fã da argentina ou qualquer coisa do tipo, faz igual eu, encarga um personagem aqui, Tim Messi, e vamos começar. A primeira marca é a Havana. É uma alfajor e uma avamete. Essa marca é bem famosa aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo a gente encontra bastante, né? Então, por isso que eu comecei aqui por ela, a mais tradicional argentina que a gente já conhece. Inclusive, no nosso vídeo especial de Páscoa, tem ovos da Havana. Sim, e se você não viu, tá no card aqui em cima também. Eu tenho um locutor aqui atrás, né? Pra me lembrar as coisas que eu tenho que falar. Que a gente é irmão, tá? Não sou marido dela, tem gente comentando isso. Foi o comentário mais engraçado que eu vi essa semana aqui. Essa semana não, né? Eu vi esses dias. Foi essa semana mesmo. Tá, mas é que essa semana que a gente tá gravando, não é uma semana que o vídeo vai ar. Enfim, dá uma confusão mental aqui na cabeça. Mas vamos comer chocolate que passa. Um alfajorzinho. Ou um alfajorzinho, né? Como dizem os arrentinos. Nossa, é bem parecido com os encontrados no Brasil mesmo. Não muda muito. E eu amo esse doce de leite deles aqui, que é mais escurinho e um pouco mais durinho. Nossa, uma delícia. Quem tiver curiosidade pra comprar, eles têm quiosques em vários shoppings daqui. Vamos ver o outro. Esse é a vanete. Eu não tinha visto ainda. Olha que bonitinho. Parece um suspiro. E eu já dei uma sacaneada. Eu vou confessar, eu já comi um desse aqui, porque eu não resisti. Tinha várias pessoas me falando que era bom. Enfim, mas não vai ser um problema experimentar de novo. Esse aqui é desnecessário de bom. Uma delícia o doce de leite também. Tem bastante doce de leite. Tem mais que o alfajor. E é parecido com o alfajor no final das contas. Mas eu acho que por ter mais doce de leite, ele é mais gostoso ainda. Super recomendado. Se tiver aqui no Brasil, qualquer coisa eu atualizo aqui na descrição, contando pra você, se eu encontrar. E agora é a marca Choco Arroz. Essa aqui é uma versão mais saudável de um alfajor. Ele é um alfajor de arroz com recheio de limão e coberto com chocolate meio amargo. Vamos ver se eu gosto. Ele é quadrado. Bem escuro. Parece um brownie. Ligaram a máquina agrícola aqui ou a impressão, menina? Não sei. Justo porque a gente começou a gravar, né? Esse aqui é bem mais seco, mas é porque ele tem essa característica mesmo por ser um biscoitinho de arroz. Eu já comi vários biscoitos de arroz diferentes. Eu gosto de comprar, tipo, parece isopor. Não tem gosto de nada. Não que eu gosto de comer isopor, né? Enfim, é só uma referência mesmo. Não tem gosto de nada, mas acaba se fazendo. E a ideia aqui é a mesma. E no recheio dele, esse recheio de limão, quase não dá pra se notar porque tem muito biscoito. Ó, vê se dá pra ver. Vê se dá pra ver. E o chocolate amargo também toma bastante o gosto. Não é ruim, mas, sinceramente, eu não compraria de novo porque não é... Podia ter chamado biscoito de arroz e não alfajor. Eu acho que eu teria menos expectativa em relação a ele. Eu acho que eu criei muita expectativa comparando com o da Alvana, por exemplo, e daí não dá pra competir muito bem. Agora é a marca Cachafás. Tem esses dois e esses dois. Vou começar pelos alfajores aqui, mais tradicionais. Essa marca também eu sei que é bem tradicional. Eu nunca comi nada, então vai ser a primeira vez, que é bem legal. Eu vou contar pra vocês, real mesmo. E eu não sei se tem muito fácil pra encontrar no Brasil também. Mas a gente dá uma pesquisada com qualquer coisa e deixa aqui na descrição do Alkalee que ajuda todo mundo a encontrar e experimentar também. Ele tá meio amassado e tal, mas enfim. Ó, vou mostrar uma parte mais bonitinha. Bastante doce de leite, pelo que eu já vi. É um maçá do fajor. Nossa, muito diferente. Por mais que seja recheio de doce de leite, ele é bem diferente da Havana, que eu experimentei e que eu adorei. Essa massa dele aqui, eu não sei do que é, mas ela é mais macia também. E tem o chocolate em cima, que é chocolate ou leite. Nossa, uma delícia. Ah, tá vontade de comer tudo. Mas não, preciso deixar pra produção aqui também, porque senão... Outro alfajor, vamos ver a diferença. Deve ser branco, né? Pela... Hum... Ó, tô bem nas embalagens já. Pela cor da embalagem aqui, deu pra perceber que era outra coisa. Vamos ver. Quem já me acompanha por aqui há algum tempo, sabe que chocolate branco não é exatamente o meu tipo de chocolate preferido. Mas tem algumas combinações que eu acabo falando aqui, que superam muitas expectativas. Nossa, isso aqui, meu Deus, eu preferia esse branco do que o escuro, o chocolate ou leite. Uma delícia. É bem parecido o gosto, mas o chocolate branco dá um toque diferente. Esse aqui diz que é um alfajor com mousse. Vamos ver a diferença. Tá menos amassado. Mas o colega encontra que eles viajam quilômetros e mais quilômetros. Ah, não, daqui tá bonitinho. É, então. Justo, né? Hum... Esse aqui tem o mesmo problema pra mim que o biscoitinho de arroz lá, né? Ele é muito duro e não parece um mousse, porque mesmo esse recheio sendo mais, em teoria, cremoso, parece que ele é cremoso, ele também fica um pouco duro no meio desse biscoito. Não é ruim, mas eu não chamaria de alfajor também, eu chamaria de biscoito mousse. Então, enfim, prefiro os outros. Tem esse aqui que parece uma gota também. Pelo jeito, não rola muita criatividade, né? Entre os fabricantes de alfajor. Ó, bonitinho. Igualzinho o outro. Deve ser bom. Nossa, gente, que negócio maravilhoso. E eu até peguei aqui pra comparar com a panete, porque é literalmente a mesma coisa. E os dois tem um gosto muito parecido. Doce de leite é quase igual e tudo. Esse se chama Conito. E a gente vai colocar os nomes aqui embaixo também, que qualquer coisa que vocês quiserem pesquisar já fica mais fácil. A quarta marca é a Montecol. Esse aqui eu achei que parecia até um wafer. E ele é a base de pasta de minoim e chocolate. Vamos ver. Não, olha. Diferente. Seria o quê? Um paçoca, um milho? Parece. Ó, não, não é um biscoito. Olha, é como se fosse mil folhas. Ó. Vamos ver. Nossa, um gosto de amendoim muito bom. Não sei explicar, não consigo fazer referência com nada. Sim, parece um paçocão, igual o Herbert falou, porque tem bastante gosto de amendoim. Mas tem um gosto de chocolate aqui, diferente no meio. E ele realmente, ele é bem como se fosse mil folhas. Um negócio mais leve, assim, você vai sentindo gostos diferentes. Ai, que gostoso. Peraí. A quinta marca é a Jorgito. Ou a Jorgito. E não brinquem comigo, não tô tentando falar espanhol aqui, tá? É que realmente eu tô estudando, então tem coisas que é legal até eu contar pra vocês como fala de verdade. Porque daqui a pouco vão falar assim, nossa, tá? A moça não sabe falar espanhol, não sei o quê. Bom, é claro que esse aqui vai ser o branco, o verdinho. E ele é com recheio de fruta. Vamos ver o outro. Vamos abrir os dois aqui já. Preto. E adivinha com recheio de quê? Doce de leite. Argentinos e mineiros têm uma proximidade, pelo jeito, né? Tudo tem doce de leite, igual a gente, né? Doce de leite pra todos os lados. Essa marca também é bastante conhecida na Argentina. Nunca comi, então vou ter o primeiro contato aqui no vídeo também. Vamos ver. O branquinho. Parece um biscoito. Engraçado é que, no expectativa de realidade, algum produto do pacote ia ter que ser pra um sim, não bem, né? Tá amassado, tá destruído, porque ele viajou e a casquinha, óbvio, não vai continuar, mas... Eu menti aqui, não é chocolate branco, fala que é um banho açucarado. Então é uma açúcar cristalizada, né? E isso pra mim foi uma coisa ruim. Não sei, ficou muito doce, esse banho de açúcar, que literalmente é um banho de açúcar. E daí eu não consegui sentir muito bem o doce de leite. Na verdade, doce de leite não, né? O recheio de frutas aqui, que o outro é doce de leite. Não senti gosto de fruta. Muito triste. Ficou doce demais. Pena. Vamos ver o outro, se eu gosto mais. É, ó a expectativa e a realidade desse aqui também. E é o mesmo. Ah, nossa, muito bonitinho. Será que na Argentina não existe mais de meramente ilustrativa? Que vamos entender no próximo produto. De verdade, eu meço os produtos argentinos por esse doce de leite aqui mais escurinho. Todos os produtos que eu experimentei até hoje deles, todos os alfajores, enfim, qualquer coisa, que tem esse doce de leite mais escuro, são mais gostosos. Tá muito engraçado, acho que é melhor tu limpar isso. Nossa, tá horrível. Não, é melhor eu voltar, então. Acontece dessas coisas, experimentar produtos de comida na frente das câmeras, né? Então vamos continuar. Onde que eu tava? Agora é o problema. Bom, doce de leite escuro, toda vez que vocês virem isso em produtos argentinos, é sempre maravilhoso. Nunca dá ruim. Vamos pro próximo produto. E a próxima marca é uma marca que a gente nem gosta aqui no canal, que quase não é conhecida no Brasil. E por coincidência, a gente gravou um vídeo aqui semanas atrás, contando sobre a novidade, que é o cookie extra do Todd aqui no Brasil. E eles me mandaram pra testar também. Vamos ver, né, se tem diferença lá argentinos e Brasil, até no Todd. E agora vamos entender a imagem meramente ilustrativa, né, se ela vale só pro Brasil. No caso, esse aqui acabou de quebrar. Ah, tá quebrado. Que triste. Ah, não vou conseguir. Vou mostrar meio mesmo. Quebrado. Mas tá bem recheado de chocolate mesmo. É, mas assim, ó. Vamos lá, vamos ser justos. Ó. Não é tão fiel assim. Aqui tem uma camada de chocolate, né? E essas gotas também não estão exatamente iguais aqui, não. Mas vamos ver. A gente ama o Todd por aqui. Experimente aí. Pra mim é exatamente a mesma coisa do do Brasil. Talvez eu senti um pouco mais de gostinho salgado, não sei. Não sei se tem muito nos aqui. Não sei. Ele pareceu um pouquinho mais paralento. Eu achei isso daqui mais molhadinho. É, eu não lembro exatamente o que eu senti no outro. Mas é bem crocante. Eu gostei também. É bem crocante. E é verdade, bem crocante. Ele não tem nada de molhado. Mesmo com o chocolate aqui embaixo, ele ficou seco. Mas é gostoso. Mas pra quem tiver curiosidade, já tem no Brasil esse produto. Então não precisa sofrer. É só ir no supermercado que já deve ter bastante lugar e comprar. E vamos pra única marca estrela salgada do vídeo. A Peu Amar. Diferente, né? É uma batata sabor cordeiro pra... Nossa, é tão difícil falar que eu até errei. Sabor cordeiro patagônico. O que é um cordeiro patagônico, hein? Um cordeiro que vive no patagônico. É, é uma explicação bem lógica. Pesquisa aí e coloca em edição. Pra as pessoas saberem o que é um cordeiro patagônico. Tá todo mundo curioso aqui em casa, hein? Pra ver o que é essa batata. Vamos ver se tem cheiro. Não, é fraco. Parece rupo. Bonita tá, vamos ver. Essa eu quero também porque, tipo, eu amo batata. Nossa, não. Meu Deus. Gente, que batata boa. Nossa, sério. Caraca. Nossa. É muito boa. Tem o mesmo cheiro da batata original Hummus, mas nosso sabor é, tipo... Eu nunca comi carne de cordeiro, então eu não sei se é a semelha. Mas, assim, é muito diferente de qualquer batata que eu já comi. E o Herbert tá ali atrás com a minha pacotinha, ó. Acabou o vídeo já, mas a gente volta. Na manhã não, na próxima semana. Nossa, gente. Sério. Eu vou procurar pra ver se tem aqui no Brasil que eu quero fazer um estoque aqui em casa dessa batata. E fala que são sensacionais aqui na embalagem. Realmente, é sensacional. Meu Deus. Ai, não quero mais continuar falando. Quero só comer. Então, foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É claro que existem muito mais produtos na Argentina. Mas eles me mandaram esses mais tradicionais mesmo. Alfajores, que são bastante conhecidos. Mas se esse vídeo tiver bastante like, como eu falei no começo, se vocês quiserem ver mais coisas argentinas aqui, pode falar que ou eu peço pra alguém mandar, ou a gente compra. Enfim, a gente sempre dá um jeito. E se vocês quiserem ver outros países também, é só me contar aqui nos comentários. E não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, porque a gente faz bastante conteúdo exclusivo por lá também. O nosso Facebook é facebook.com.br E o nosso Instagram e o nosso Twitter é E a gente tem o blog também, que é Inclusive, a gente tá falando de vários produtos diferentes lá esses dias, bastante lançamentos. Então, corre lá pra conferir. O link tá aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vamos fazer assim. Você fica com todos os alfajores e eu fico com a batata. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.